Oferecimento da Editora Dinâmica, nosso combustível é a educação. Mariágua, viva com mais saúde, tome a melhor água, tome Mariágua. Galera da TV Editora Dinâmica, estamos aqui diretamente do estádio Presidente Vargas, onde se enfrentaram Atlético Cearense e Souza. Foi um jogo conturbado, foi um jogo difícil, logo Souza fez o primeiro gol. O Atlético Cearense fez um, porém Souza meteu mais um gol. Ele volta para casa com mais três pontos. O Atlético Cearense e Souza. 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 Nós estamos aqui no Atlético Cearense e Souza. Nós não fomos brilhantes. O Atlético Cearense e Souza. O Atlético Cearense e Souza. influenciou no nosso desenvolvimento. O Atlético Cearense e Souza. O Atlético Cearense e Souza. O Atlético Cearense e Souza. é muito humilde para fazer um bom jogo. da qualidade da qualidade da equipe. o Atlético Cearense e Souza. Já viemos sabendo que o jogo não ia ser fácil. passa para o Atlético Cearense e Souza. o Atlético Cearense e Souza. o Atlético Cearense e Souza. o Atlético Cearense e Souza.